Divino Rufino já está posicionado aqui, vai trazer informação agora. O Divino está na CEASA, a central de abastecimento. O movimento deve estar uma loucura, porque a CEASA vende tanto para tacadistas e tudo mais, e também tem algumas bancas ali na famosa Pedra 1 que vende no varejo. E aí, Divino, qual é a fruta que está sendo evitada esse ano por causa do preço e aquela que está sendo mais procurada? O que o pessoal está comprando para a cia de Natal aí na CEASA? Olá, Luara, estamos aqui na CEASA, na distribuidora de frutas finas. Samuel vai mostrar para vocês as frutas que a gente costuma usar aí na ceia de Natal. Tem aqui a ameixinha, a famosa ameixa, tem a romanzinha, né? Tem gente que gosta de fazer aí uma simpatia no Ano Novo. Tem o melão, tem uva, são as frutas finas da ceia de Natal. E vale muito a pena pesquisar, viu, Oluares, na hora de comprar, de ir no supermercado, de ir nas feiras, porque uma pesquisa do PROCON municipal mostra uma grande variação de preços, viu, de estabelecimento para estabelecimento. O melão amarelo, por exemplo, variação de até 500%, viu, de um estabelecimento para o outro. De 2,88 em um supermercado até 17,29 o quilo em outro supermercado. Vale a pena pesquisar, mas estava conversando aqui com o... Pode dar uma pausa? Está mal vivo, meu senhor, está mal vivo. Esse melão aqui é um preço, esse aqui é outro. Esse melão é um preço e esse é outro. É, esse é outro. Esse é o melão rei, esse aqui é o outro melão com a variedade mais inferior, e tem melão de 2,80 e pouco que você comprou ele a granel. Nem encaixado ele vem da lavoura. Sim, a gente está falando dos preços no supermercado, né, diva, de estabelecimento para estabelecimento. É melão, melão. Não, exatamente. Ó, que produto hoje que está valendo a pena comprar aqui? Os preços estão parecidos com o do ano passado aqui na distribuidora? Tá, os preços estão mais ou menos variativos, alguma coisa a mais igual o ano passado, outras a menos. Então, é o mercado que manda, não somos nós que mandamos o preço, né? É o mercado. Se é igual verdura, tomate, alface, a fruta é o mesmo ramo. Se tem muita quantidade, o preço baixa. Se tem menos quantidade, o preço soma, né? E a procura está alta, porque o Natal está aí, né? Próximo final de semana. E eu acho que a procura maior deve ser de sexta-feira, sábado, né? Porque nós estamos abastecendo os mercados aí fora, né? E a procura é mais perto que o cara deixa meio para a última hora, porque fruta é meio perecível, né? Então, o cara comprar, guardar, ela desdata, perde, né? Então, é melhor esperar, comprando devagar, de acordo que vai consumindo. Entendi. Josué, chega aqui, Josué. Josué Lopes, gerente da SEASA. Estava me contando que tem algumas frutas que estão um pouquinho mais baratas, outras mais caras. Vamos falar do abacaxi. Quem que não gosta de abacaxi, né? Na ceia. Tem muito pernil, tem frango, tem muita comida gordurosa. Tem que ter a mesinha de fruta para dar aquela equilibrada, senão a gente não aguenta, né? Abacaxi, como é que está, Josué? Abacaxi, esse ano, está em torno de R$ 8, pouco mais que o ano passado, no mesmo período, né? E, assim, está tendo um equilíbrio entre os principais produtos mais demandados para esse período, para essa data específica do Natal, principalmente. Então, existe um equilíbrio, tem produtos, como já foi dito aqui pelo Wanda, alguns produtos que estão mais em conta, outros estão mais, um pouquinho mais elevados, outros... Vamos lá, o que está mais barato esse ano em relação ao ano passado? Olha, a maçã, por exemplo, esse ano está mais barato que o ano passado, certo? A ameixa está um pouquinho mais alta que o ano passado, mas são índices, são as variações mínimas de 5%, 10% a mais, que isso não se leva muito em conta. São algumas oscilações para... Um mais baratinho, outro um pouquinho mais caro, no fim das contas, quando você compra as frutas da ceia, fica um preço equilibrado em relação ao ano passado. Equilibrado, né? Agora, vale ressaltar a questão do melão. O melão existe aí várias opções de variedades, cada variedade também tem um valor específico. Agora, aqui é a central de distribuição atacadista, né? Agora, a rede varejista também vai praticar os seus preços, como você citou aí, cada um ao seu critério, né? Sobre isso aí fica a critério de cada empresário do segmento varejista estipular o valor do seu produto, né? E uma dica de ouro. O Josué estava contando para a gente, Oluares, que todo sábado tem uma feira aqui dentro da CEASA. E aí as pessoas vão conseguir comprar com um precinho mais em conta, vai comprar com um preço mais bacana, inclusive neste sábado, né? Antes do Natal, tem a feira também, Josué? Tem a feira também, a partir de 6 horas da manhã, no sábado, aqui no galpão do produtor. Vamos só falar o endereço certinho da CEASA? Para quem não conhece, nunca passou na porta, onde que fica, Josué? Saída para Anapos aqui, logo saiu da Nenguera ali, pegou a saída para Anapos aí, quilômetro 5, né? Divino! E já está dentro da cidade, né? Pode falar, Oluares, estou na escuta. Eu fiquei curioso, né? O Josué, ou então o dono aí da empresa, da distribuidora, de onde vem, onde é produzida essas frutas? É importada? É aqui mesmo no Brasil? Eu queria que mostrasse aí, essa aqui, cada fruta aí, de onde que é a produção? Onde que colhe isso? O Oluares está perguntando, a gente está ao vivo no Balanço Geral, perguntando de onde vem essas frutas? São do Nordeste? São de outros países? De onde que vem? É, hoje nós recebemos muita uva do Nordeste, melão, uma pássica, ameixa, pêssego, que vem do Rio Grande do Sul, que teve muito problema, se alguém assistiu o Globo Rural domingo, você vê que teve quebra de 40% na produção, devido ao clima, né? Que foi muito prejudicial, muita chuva, e depois vem muito sol. Nós estamos com um problema sério em São Paulo, que pode ser investigado na região da uva, eles estão enterrando a uva com problema de doença. Eu tenho vídeos que mostram as uvas dentro das valetas, jogando terra em cima, porque deu doença. É, quem assistiu o AgroRecord acompanhou mesmo essa questão lá no Sul. Josué, então tem que pesquisar para poder pagar mais barato, e tem que esperar o momento ideal, porque a fruta também perece, né? Qual que é o dia certo para comprar, Josué? O momento é justamente, dois dias antes aí, na sexta-feira já pode começar a comprar, né? Porque no domingo é fechado, se bem que a rede supermercadista está aberta, mas o ideal, dois dias antes é o suficiente para aguentar o período até a data da, vamos dizer assim, do dia 24 para o dia 25. Ô, Loares, inclusive, quero mostrar aqui, ó, vi na internet uma dica muito bacana, ó. Dá para você fazer um pinheirinho, ó, utilizando como base uma maçã, que você corta ali o topinho da maçã, coloca com um palito de dente, ó, uma cenoura enfiada, e depois você vem com as uvas, com o morango, ó, vira um pinheirinho, opção bacana, hein, Josué? É, é muito usar criatividade também, né, isso vai alegrar os olhos também, né, com essa estampa, né, que você está mostrando aí. A mesa de fruta tem que ter, né, Josué? Tem que ter, isso aí é imprecidível. Tem que ser equilibrado, né? O pessoal reclama, mas fruta hoje está mais barato que carne. Você compra uma ameixona dessa aí, linda, linda, e por menos de 20 reais o quilo, 20 que seja, você vê, é saúde e o preço é bom. Com certeza, ó, e a gente quando é criança não costuma dar muita moral pra fruta não, Luares, né, no Natal, só que aí à medida que você vai começando a beirar a mesa de fruta ali, você vai vendo que você já está ficando velho, né, eu já estou na mesa de fruta, já estou ali comendo abacaxi, comendo bovinha, passa ali como um pernil, passa ali na mesa de fruta também como uma frutinha, e é isso aí, tem que ter fruta no Natal, tem certeza que se você pesquisar direitinho, você vai conseguir comprar umas frutinhas ali, vai fazer uma ceia bonita, vai conseguir reunir a família pra passar esse momento todo mundo junto, que é um momento de confraternização, um momento de esquecer as brigaiadas que teve na família, de suportar aquele t-chato que você não aguenta, tem que suportar, né, Josué, é só um momento ali do dia. É um momento de confraternizar, lembrar bem quem é o aniversariante, né, que ele realmente, a ele, tem que ser honrado o nome do aniversariante, né, Jesus Cristo. É isso aí, ô Loares, interessou em qual fruta aqui, ô Loares, que eu vou pesquisar o preço aqui pra você saber se tá valendo a pena você levar. Eu gosto de uva, eu gosto da ameixa, eu gosto, é... dá uma variada na mesa ali, né, dá pra você colocar um pouquinho de cada um, uma peça de cada uma, dá pra gente fazer uma divisão ali e ceia bacana, né. Então fica aí, ó, a dica, sábado, tem ali na Pedra, né, chama Pedra 1, que é ali na Feira do Produtor, lá na Seas, bem em frente, o portão principal, né, entrou ali pela BR, portão principal da Seas, bem em frente, é onde eu vou lá comprar pimenta, quase todo final de semana, né, você chega lá, tem muita coisa bacana lá, com preço, é vendido no varejo, viu, a maioria das lojas ou das bancas aí, vende no atacado, só para atacadista, mas a Pedra 1 ali do produtor vende ali também, né, olha aí, ó, tem aí, essa é a lixia, né, lixia, tem muita coisa bacana pra você aproveitar e fazer uma ceia bem bacana, ficar bonitinha e você confraternizar também. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação.